A AMA é uma entidade social com 19 anos de trabalho realizado no município de Piracuco. Por acreditarmos na transformação da arte, nos dedicamos cada vez mais ao mundo cultural, cujo resultado será apresentado a glória. Obrigada e bom espetáculo a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Convidamos a todos vocês para conosco nesta noite mergulhar no maravilhoso mundo dos contos de fadas. Vocês podem me dizer quantos sentimentos cabem na história? Se você ler nas entrelinhas, entre os medos e entre os sinais um pouco além dos seus olhos, verá que se acreditar no impossível, tudo pode acontecer. Porque por detrás das aparências, além do que enxergamos, existe algo em tanta dor, que é a verdadeira beleza, vai além do que os olhos podem dar. O verdadeiro olhar vem quando enxergamos com os olhos do coração, porque dele procedem os verdadeiros sussurros da alma, sobre quem somos, porque somente o verdadeiro amor extrai o melhor do que podemos ser. Há tanta esperança e um céu a ser compartilhada, porque há coisas que precisam ser amadas antes de ser amadas. Projeto AMA apresenta a Bela e a Fera. Aplausos Aplausos Era uma vez, em um país distante, um jovem príncipe que venia em um reluzio de castelo. Embora tivesse tudo o que quisesse, o príncipe era animado, egoísta, grosseiro. Mas uma noite de inverno, uma velha mediga veio ao castelo, e ofereceu a ele uma simples rosa, em troca de um abrigo para o filho. Repugnado pela feiura dela, o príncipe zombou da oferta e mandou a velha ir embora. Porém, ela aconselhou a não se deixar enganar pelas aparências, pois a beleza está no interior das pessoas. E quando ele voltou a expulsá-la, ela se transformou em uma bela feiticeira. O príncipe tentou se desculpar, mas era tarde demais, pois ela percebeu que não havia amor no coração dele. E como castigo, ela se transformou em uma fera horrível e roubou uma praia no castelo e em todos os que ela viviam. Envergonhada de sua monstruosa aparência, a fera se escondeu no castelo, com um espelho mágico que era sua única janela para o mundo exterior. A rosa que ela ofereceu era encantada, iria florescer até o vigésimo primeiro ano. Se ele aprendesse a amar alguém, e fosse retribuído na época em que a última pétala caísse, então o feitice estaria desfeito, se não, ele estaria condenado a permanecer fera para sempre. Com o passar dos anos, ele caiu em desespero e perdeu toda a esperança, pois quem seria capaz de amar um monstro? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Socorro, socorro, deixa eu entrar, deixa eu entrar! Uhu, olá! Coitada! Eu não sei porquê na floresta. Fique quieto, talvez ele vá embora. Tem alguém aí? Não responda nenhuma palavra. Eu... Eu não quero ser intruso. Eu me perdi na floresta e preciso de uma vida apenas por essa noite. Ora, é lógico, tem a troca. Mas é claro que sim, a senhora é bem-vinda. Quem disse isso? Sou eu. Eu quem? Olá! Ah! É incrível! Acabou falando, mulher. Ó, o informe da do que é minha? Como consegue? Senhor, pare com isso! Senhor, pare com isso já! Faça-me um favor! Peço desculpas! É que eu nunca me enrológico, fala! Está tudo bem! A senhora pode ficar conosco, senhor, aqui. Eu tenho um mundo da vizinha, nesse processo. E se dá uma boa chiqueira de chá, senhor? E dá questão num instante. Não! Nada de chá! Nada de chá! Impressionante! Obrigado! Pico, é que a gente faz costas, garotinho, mano. Costas? Olá! Olá, menino! O padrão não vai gostar nada disso! É! Tem um estranho aqui. Caca lá, fracinha, eu vou explicar. A varela está com frio, se for na floresta e eu, eu... É! Acontece o que eu sou totalmente pronto. Eu não sei o que está fazendo aqui. Eu... Me perdi, você só precisava de um abrir. Você não é bem-vindo neste castelo. O que está olhando? Nada, nada. Veio para a pera-pera? Não, não. Onde será a sua vida em procuras? Não, por favor, não me deixes aqui. Eu tenho uma filha, precisa muito de mim. Fica lá, já digo. Para sempre. Ah! Não pode ser verdade. Eu não acredito. Por que tem que fazer uma coisa dessa? Eu não aguento, eu não posso aguentar. Ah, Gerson, diga que não é verdade. Mas, é. Ai, ai, ai. Atenção, banda, quer que tome. Pois hoje, parei de pedir. Achou o bom, Gerson? Assim que Bela Gerson. Assim, e é claro que ela vai ter, sim. Bela. Gerson, mas que bela surpresa. Você gostou? Eu sou sempre cheio de surpresas. Bela, não há uma garota na aldeia que não adora acertar em seu lugar. E hoje é o seu dia, o dia que você irá realizar o seu sonho. Meus sonhos? O que você sabe sobre eles? Bastante. Imagina só, uma cabalinha coxinha, mesmo de vacaça no meu corpo, minha esposinha massageando os meus pés, os pequeninos brincam no chão com os cães. Teremos 107. Cães? Não, Bela. Garotos fortes e robustos como eu. Imagine só. Sabe, Bela, quem será a esposinha? Quem será? Você, Bela. Oh, Gaston, estou sem fala, não sei o que dizer. Diga que caso comigo. Lamento muito, mas acho que não mereço você. Ninguém merece. Mas, me diga, Bela, será sim ou... Uaaaaaah! Sim! Ah, não, mas obrigado por perguntar. Fora! Acho que você levou um fora. Mas é claro que não. Vocês conhecem Bela. Sempre se fazerem um dia difícil. Mas ainda vamos casar com Bela. O nome se chama Gaston. Gaston! Gaston! Que bom que ele já foi embora. Olha, imagina. Me pediu pra casar com ele? Eu, me expulsando aquele grosseiro? Bobo! Madame Gaston, casar com ele. Madame Gaston, mais que horror. Eu jamais serei pessoa nele. E eu quero mais que a vida a noite. Quero viver um mundo bem mais amplo. Com coisas lindas para ver. E o que eu mais desejo ter. É alguém pra me entender. Tenho tantas coisas pra fazer. Renan! 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 Você viu o que eu sou? Acabou de ir embora. Sério! Onde encontrou esse cachecol? Esse? Na floresta. Bonito, não é? Pertence ao meu pai. Mas eu... Mas eu... Mas eu achei! Agora é vivo. Lefou, quero que faça esforço pra se lembrar onde encontrou isso. Não! Por favor, pense! Já? Em... Em algum lugar. Pense mais forte. Em... Perto da cruz do Cadu. Certo, vem? Então a minha graça tá por lá. Você tem que me levar a esse lugar. Não! Você não entende? Deve ter acontecido alguma coisa com ele. Você tem que me levar a floresta. Ah, não! Ah, não! A floresta não! A floresta não! Então tá. Eu vou procurar ele sozinho. Não podia ficar quente, não é? Tinha que convidá-lo pra ficar. Ó, mas o que vocês ficam ali? Irresponsável, eu tenho um moço, o Taglarela. Olá. Tem alguém aí? Papai? Papai? Você viu isso? É uma garota. Eu sei que é uma garota. Não percebe? Então é ela. A garota que temos esperado. Ela pode quebrar o feitiço. Vamos atrás dela. Espera, espera. Mamãe, mamãe, eu vi uma garota no castelo. Ouça, Chico. Não quero mais se reinventando essas histórias, Play. Mas é verdade, mamãe. Eu vi ela. Chega de coberta. Joga, Mara. Uma garota, uma garota. Eu vi uma garota no castelo. Viu? Eu vi. Então me mostre. Quero vê-la. Ela é muito bonita. Ela pode libertar a todo. Curioso. Pensei em entrevistar alguém. Tem alguém aí? Pera. Papai? Como foi que me encontrou? Suas mãos estão geladas. Tem que sair daqui? Quero que saia deste lugar. Quem fez isso? Não tem para escravo. Você tem que ir logo. Não vou deixar o senhor. O que faz aqui? Quem sai? Quem é você? Eu sou o dono deste castelo. Eu... Eu vim buscar meu pai. Por favor, não vê que você está doente. Ele não deveria ter me invadido. Mas ele pode morrer. Por favor, eu faço o que você quiser. Não há nada que eu possa fazer. Ele era um prisioneiro agora. Ó, não tem que ver algum jeito? Pega. Eu fico no lugar dele. Você... Você quer que eu aprenda? Não, Bela. Não sabe o que você está fazendo? Se eu ficar, você o deixa aí? Deixo. Mas é prometendo uma coisa. E fica lá seguir para sempre. Vê para a luz. Não, Bela. Não deixe você fazer isso. Tenha a minha palavra. Feito. Não, Bela. Escute. Gente, sou velha. Já fiei a minha vida. Espere. Espere. Por favor, põe minha filha. Por favor, me solte. Por favor. Por favor. Por favor. O que é? Já que a garota do garoto não esperou com o tempo, eu pensei que o senhor poderia oferecer um quarto mais confortável. Ah! Não foi uma boa ideia? Nem me deixou o Senhor a Deus. E eu não vou pela outra vez. Vamos te mostrar o seu quarto. Meu quarto? Mas eu pensei... Você quer que eu aprendi? Não. Então venha comigo. Fala alguma coisa para ela. Eu espero que goste daqui. O castelo vai na sua casa. Pode ir aonde quiser. Menos a na Oeste. O que tem lá? É proibida. Se quiser alguma coisa, meus filhos irão ao pneu. Convite-o para jantar. E você vai jantar comigo essa noite. E não ao pedido. Se eu escolhi, por certo eu vou ficar. Mas eu não mereço se deixe nesse lugar, não. Monço! Acha que é assim que as coisas são? Pois bem. Você é mal. Pense bem. Pense bem. Pense bem. Que é isso que é isso que chamam de lar. E pensa que eu sonhei tantas vezes e quis acreditar. Que a casa fica perto, perto do coração, mas aqui, tudo é só solito. E é aqui que eu vou fingir que é lá. Eu vou fingir que é lá. Porque a vida irá lá fora, sempre vai me esperar. A casa que eu sonhava Nunca chegou pra mim Onde está o meu amejo Meu lugar, eu perdi Meus amigos, minha aldeia Mas eu sei que voltar É um sonho e nada mais Vem pra mim O lugar onde tudo está sempre Sempre só, sempre mais Tá dentro de mim E é assim Que o futuro me espera O magia, meu filho O fim do mundo vai amar O fim é escuro Então, vou voltar O lugar onde é a vida O coração é o ar, só está Quem é o bestial? O que é o que é? O que é o que é? Refundiado Rejeitado Publicamente Humilhado Ah, você é demais que um homem Acalme-se Pra quê? Nada me consola Sou inconsolável Você? Jamais responde Tem que botar a sua resposta Não me conformo em ver o gasto Triste e desanimado Qualquer um quer ser você, ó Mesmo que mal-humorado Ninguém nessa aldeia é tão respeitado Não há quem te possa enfrentar Ninguém aqui é tão admirado E não há quem não queira te imitar Não há quem não queira te imitar Nem pescoço mais doce do que o seu amassou E não tem a ninguém que é tão óbvio Óbvio de tensão Se a valenteza que todos sonham Pois você quando brinca pode nos puxar Não há igual a Gaston Mas é ai que gaston Não há queixo mais Mas por o que o que gaston Sou um tipo de homem impressionante Mas que macho é Gaston No bar da rua A dona minha Gaston é o melhor E o resto é vizinha Chorinha Nunca sou ninguém a Gaston Não há vida de nem morte Gaston Ele é forte e é tanto esguiloso E até a multifraudar e vender Seu defeito é ser orgulhoso O todo peludo não vou esconder E quem bate em Gaston E quem bate em Gaston E quem passe a distância E quem arme na Gaston Derrubou meu sopão numa pulsarada E quem se arruga a Gaston E a mãe Mas coisas de ovos comi todo dia Pois sempre quis ser bem portão E com cinco coisas que dos 28 dias E quem maior que o garçom Fiquei maior que o garçom Bom dia Commissioner Do raça em Gaston E quem monta Tu brilhame na Gaston E quem macho na gaston Socorro, socorro, alguém me ajude Malvís Por favor, eu preciso de ajuda Ele é prendendo o Parabouso Quem? Bela, não podemos perder mais de um minuto Oh, oh, devagar, Malvís Quem é prender o Bela no Parabouso? A fera, a fera é monstruosa e horrível Uma fera grande? Gigante Olhos amarelos? Sim Um focinho horrível? Um focinho horroroso Pois, carinho, você torre? Sim, sim, vocês vão me ajudar? Vão me ajudar? Está bem, a Júlia é o velho Muito obrigado Mas que isso? Me soltem, me soltem Está bem, então vou buscar Bela sozinho Esse Moís mata a gente, tira Velho louco Moís Meu foco Estilo de velho samba Cuidado Eu não sei A cabeça do pai de quem é A cada dia se torna mais doido A minha mente, o sonando Quando olhei para aquele velho samba Como eu quero trajar com a filha do velho Armei o meu plano E se eu Então nós Ela vai Entendeu? Vamos lá Onde o meu Gaston? O meu Gaston Vai chorar o maluco Só o mesmo Gaston Com o meu Gaston Com licença Quem está aí? Sou eu Você Tem algo que me diz Você pode mudar as coisas Fazer ver se tudo acreditar E talvez vai seguir o seu amor Ah, veja só A gente vai agaralando quando a maçã inteira vai preparar Até logo Muito bem Vamos jogar aqui para vesti-la para o jantar É muita vontade sua Mas não vou jantar Mas tem que ir O jantar está no meio Diga o seu amor Que não vou jantar com ele O que? Mas ele vai ficar furioso Eu sei Mas isso não está certo Tenha vontade E deixe de jantar com ele Não quero Por favor Me entenda Por que demora tanto? Eu disse para ela descer Por que ela não está aqui? Tem que ter paciência A garota perdeu o pai E a liberdade no mesmo dia Já pensou? Que as potes e ela acabou Se tu pode quebrar a justiça Mas é claro Já pensei Não sou idiota Ótimo O senhor se apaixona por ela Seu senhor e pronto O justiça acabou Será uma outra vez À meia-noite Não é tão fácil Não é Essas coisas vão bem Mas a rosa ainda começou a murchar Não adianta Ela é tão bonita E o senhor Olhe para mim Ele tem razão O senhor só te dá uma oportunidade disso Eu não sei como Tem que ser mais representada E direte Tem que vir com um cavalo E quando ele entrar Tem que receber ela com sorriso Pelo elegante Vamos Mostra o sorriso Mas não assiste a menina Pressione que o seu espírito brilhante Seja delicado Seja com fisiologia Seja sincera Acima de tudo Ah, o quê? Tem que controlar seus perigos Aí está ela Boa noite Então Onde ela está? O quê? A garota A garota Na verdade Ela está no processo de As perguntas que acertam O que aconteceu? Ela não vem O quê? Ela não vem Vamos conhecer ela Não vem Vamos, vamos Como é? Sai de repente Eu acho que o senhor direito Vai ter certeza Para jogar Não tenho fome Eu sou o senhor Esse castelo E sou o senhor O senhor vai ter certeza Para jogar E eu estou dizendo Que não tenho fome Você vai ter fome Se você falar Debaixo de fome Não, seu gente O que disse? Que não pode Alenar as pessoas Para que tenham fome Não posso alenar? Além disso É feio É feio? Então O que me parece isso? Se você não quiser Para jantar comigo Vou te acertar Com os cabelos Vamos, vamos Talvez você não assiste Uma coloneira De quantidade De um pedido da água Tem que agir Com o cabelo Por que ela se faz De tão difícil? Ela está triste Sem fome Pobrezinho Senhor Tem a pena dela Por que você se faz De tão difícil? E por que você é Tão arrogante? Porque o que ela Que desfaz até comigo Então admite Que você está sendo arrogante? Vou te dar Uma última oportunidade Faria a gentileza Queria ser Para ajudar comigo? Por favor Não, obrigado O que? Ótimo Então vai morrer de fome Se não comer comigo Não vai comer mais nada Que pena As coisas não saíram muito bem E nós que pensávamos Jamais seríamos Uma vez É o que parece E o que eu quero Você terá então? Darmos vencidos? É o que eu não vou desistir E quando eu ver Meu filho morrer Em três corredores Senhora Poxeluzão Enquanto mais esperança Não nos daremos Para vencer Não tem energia Fique dirigindo a porta Qualquer movimento Me avise imediatamente Rui capital Eu fui delicado Eu fui delicado O que a gente faz Impone Mostre a galera O homem não é tão mal Depois que o conhece bem Por que não dá uma chance? Eu não quero felicidade Eu não quero ter nada De comigo Estou procurando Ela sempre queira ir Nosso Não há mais esperança Eu não quero ter nada Amém. 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 C europa. Estou com fome, uma cozinha para ver sem água para comer. Mas o ovo ficará furioso. Eu sei. Sente aqui. Vou cantar uma música para você dormir. Um instante. Não, obrigada. Não posso dormir. Estou com fome. Ai meu Deus, isso não vai dar certo. Estou encantada com o cara dessa emoção. Na minha opinião, acho ela um pouco de novo. Afinal, o homem pediu por favor. É, acho que foi a primeira vez que eu ouvi dizer isso. Você tem a ver. Já começa a ter uma infância positiva sobre ele. Ah minha querida, que bom que passou bem. Eu sou o Tindon, o madrame da casa. Tindon! Eu sei lembrar como você mudiu quando eu lê. Hum, chamaremos você anjo dele. Hum, hum hum. E esse é Lumiê. Lumiê! 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 Muito bem. Agora, digam que podemos ficar perto para que sua estadia seja mais confortável. Qualquer coisa. Estou com fome. Menos isso. De novo. Lumiê! 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 E o Rio de Janeiro, veja se o serviço serve, é o serviço que tem vida, conserva-se de vida, pelo campo, pela dança, a pirata que avança, e a comida que é uma especialidade. Pega o menu e beija, e acaristeja em sua casa, à vontade, à vontade. E trabalhou com o nosso bem, vai nos cargos ao tão bem, a comida é preparada, necessariamente é toda você. Como eu, somos você, é nossa convidada, sejam fãs que são mulheres, todas as nossas sanguíneas, toda a bunda do meu engaço, todos querem ter sejado. E o bom chão que já chegou para negar, vamos encobrir a maturidade, a comunidade. É verdade, e que bruta a vontade, a vontade, a vontade. E o bom chão que já chegou para negar, vamos encobrir a maturidade. Não vou pertencer o meu dor, de não me falta nada Ai meu Deus, estou chato, a tentar não se admitir coisa errada Eu não vou fazer, para para te fazer as combinadas Combinadas, combinadas Combinadas, não se adianta, não se adianta Não se adianta, não se adianta, não se adianta Não se adianta, não se adianta, não se adianta Não se adianta, não se adianta, não se adianta Brava, brava, isso foi ótimo! Obrigada, obrigada! Mas não gostei, foi um belo espetáculo de tudo! Ah, olha a hora, olha a hora! Que hora de dormir! Doir agora seria impossível! É a primeira vez que vi um castelo encantado! Encantado? Quem disse que isso vai ser encantado? Foi você, não foi? Eu imaginei por mim mesma, eu queria dar uma olhada no castelo, se puder me mostrar. Consegui conhecer o castelo? Ah, um momento, um momento, eu creio que não seja uma boa ideia, deixar os cabos filhotando em certo lugar, se é que me entende. Talvez, se eu queira me levar, o senhor deve conhecer tudo o que há para se saber desse castelo. Hum, se pode ver, em primeiro lugar, observe o que é que fica louco, onde se está com a gente, e ela é em cima? Nada! Não há nada para se olhar no aloeste! Lá é aloeste? O que será que é a questão de lá assim? Não há nada para se esconder, não há nada, se não fosse isso, eu só seria prevista! Então, madame José, vamos conhecer outras áreas do castelo? Vamos mais tarde! Espera! Vamos querer conhecer o jardim? Vamos ver o peca! Biblioteca? Vamos ler, milhares, montanhas, cascadas! Vamos lá! Amém. 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 Por favor, ele fere! Não vá! Eu queria fazer mal! Existe tão pouco de mim que precisasse de fera? Vamos lá, vamos lá. Que a treva escureceu, não resta mais qualquer delicadeza neste corpo mau. Sem pégua, sem final, a dor insiste e permanece acesa. Sonhos ao morrer, escorrendo, ilusão perdida. Restos sem coragem, que vantagem existir na vida. Não há um só dia, nenhuma alegria. Sem ter esse amor, não há mais nada. Sem ela por perto, perto do deserto. Como vão seguir esse amor tão lindo? E se não for dela, então... Quem? Se eu soubesse bem pra trás Quando eu fui cruel demais Que o destino vem dobrar seu tesouro A dor mais sentida A dor mais sentida A sombra da vida Sem ter esse amor Sem ter esse amor Sem ter esse amor Não há mais nada. Sem ter esse amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BELA A CIDADE NO BRASIL 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 Não pode ser um incensatez, jamais alguém entrou assim uma vez. Não pode ser um incensatez, mas não pode ser um incensatez. Não pode ser um incensatez, mas não pode ser um incensatez. Não pode ser um incensatez, mas não pode ser um incensatez. Não pode ser um incensatez, mas não pode ser um incensatez. Bel e Vera começaram a se tornar amigos, dia após dia descobriram algo novo sobre o outro. Passaram as tardes juntos, lendo livros, uma história romântica. Certa noite, a fera convidou vela para um jantar a dois. Ela aceitou, pois já ouvia com outros olhos, que todos os empregados, empolgados com a possibilidade de ser humano outra vez, se empenharem em fazer uma boa animação para o jantar especial. A CIDADE NO BRASIL 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 Para nos desejar Novas exceções Das emoções E um novo desejar Uma exceção Como a minha vela Sente a minha visão Como uma canção Para a glória e a fé Sente a minha visão Como uma canção Para a glória e a fé Como uma canção Para a glória e a fé Mas o que? Tem alguma coisa que nos deixa feliz? Se eu pudesse ver meu pai outra vez Só por um momento Sinto tanta falta Espere Ao meio Espere Pode mostrar tudo Tudo nesse vermelho Eu quero ver meu pai Eu quero ver meu pai Papai, eu não Ele está doente, pode morrer Ele está só Então, eu não Então, deve ver meu pai O que disse? Eu liberto Já não é mais uma pedido Então quer dizer que estou livre? Está Obrigada Sai, papai Só a caminho Teve isso com você O que dessa primeira vez? Nós Não sei mais Obrigada Não pensei que eu preciso de mim Ora, está tudo ocorrendo no seu peito, só descolos de água, desculpa. Não, desculpa. É, eu sei, eu sei, esplênto. Sério? Como? Por quê? Tipo que fechar. Mas por quê? Por quê? Porque eu amo. A dor mais sentida, a sombra da vida, Sem ter esse amor, não há mais nada. Os dias sem ela, são noites eternas, Mas se ela aparecer, o sol virá em mim. Mas não é pra mim, sem esse amor. Sem ter esse amor, é melhor chegar em mim. A dor mais sentida, o sol virá em mim. A dor mais sentida, o sol virá em mim. Então, isso deveria quebrar o petista. Não é bastante. Ela tem que ir embora, amor. E agora? É tarde demais. Finalmente chegamos, papai. Eu não lembro o que aconteceu. Só uma sensação de estar caindo. O sol virá em mim. O senhor estava na floresta? Se ele nunca fosse me encontrar? Mas até, minha filha, como você conseguiu estopar? Não, não. Eu não se acabei. Ele me deixou ver. Ele te deixou ver? Aquele monstro? Horrível. Não, papai. Ele não é horrível. Ele está tão mudado. Boa tarde. Monça de Dark? Venho por causa do seu pai. Por causa do meu pai? Não se preocupe. Vamos cuidar de mim. Meu pai não está louco? Ele delirou! Nós todos. É! Está bem. Venha sem causar problemas. Não pode fazer isso. Eu morri. Hoje para nós, outra vez, estava até com a fera. A fera? É enorme. De uns três metros. Não, não. Mais de três metros e meio. Estão vendo? Querem outra prova da loucura desse mês? Mais que isso. Me soltem. Me soltem. Diga, Maurício. Desde quando está tendo essas alucinações? Eu não tenho alucinações. A pele existe. E também eu remoto de palante. Pobre velho. Lamento muito sobre o seu pai. Garçom, você sabe que o meu pai não está louco? É bem possível que eu dê um jeito nesse momento. Quer dizer, se... Se o quê? Se vocês casarem comigo, Bel? O quê? Te passar uma palavra. De tudo ser jeito. Nunca! Como queira! Preste esse velho louco! Espere, espere! Eu posso provar que o meu pai não está louco? Eu quero ver a fera! Oh! É ele, é ele, é a fera! Mas ele é perigoso? Não, não. Eu sei que parece esse estador. Mas ele é tão bom e gentil. Ele é meu amigo. Se não o conhecesse bem, diria que está caidinha por esse monstro. Ele não é o nosso, garçom. Você é! Ela é tão louca quanto o velho. A fera, a fera vai afavorar os seus filhos. Vai para esses filhos da noite. Não! Só estarão inseguros, para a fera estiver morrendo. É! Esqueçam o velho, temos que matar a fera! É! Se ele viveu uma ameaça, poderá-los atacar. Mas como é a nossa filhosa, você não sobra como é a sua? Que o massacre dessa aldeia não tira em função de si. E sem corão, nem vai ter que lutar, será que me seguirá-los. Dos lábios do maço, pelas trevas e na revir, a jornada que será um verdadeiro. E depois de passar pela ponte de Batista, com certeza, cada um de nós vai vermos. Pelo angosto de galinos apiados, sem vulgar e sem galha de pantera. Pode honrar e espumar, mas não vamos voltar sem lutar. Sem atar a guerra dessa vez. Não! Eu não vou permitir. Se não está conosco, está contra nós. É! Papai, isso tudo é culpa minha. Eu tenho que voltar para avisá-lo. Eu te acompanho. Já te perdi uma vez. Não vou te perder de novo. Vamos levar a aldeia dessa fera. Quem vai comigo? Com certeza, com certeza, que é o imposto de galhão. Quando a sua questão vai comandar. Para gravar sua fé, todos todos alcançando. Hoje a fé poderá nos espetar. Esse vento é um monstro gigante. Esse monstro verá de poder. Vamos levar a balança, vamos levar a balança. E agora eu vou levar a balança. E agora eu vou levar a balança. E agora eu vou levar a balança. Vai levar a balança. Vai levar a balança. A balança é minha. Seguimos dessa fera. Vamos levar a balança. Guardem uma árvore grande. Pode saquear com aquela vontade. Mas lembre-se, a pena é minha. Vai levar a balança. Vamos levar a balança. Vamos levar a balança. Gaston, esse lugar me dá pra lá frios Mas é verdade Cai a boca Mas é verdade, eu quero ir pra casa Levante-se, Fé O que foi? Bom, me sentiu de vácuo pra me atacar? Não! Fé, ó Gaston! Vem até aqui, Lúdia Está apaixonada por ela, Fé Você acha que ela vai querer você? Quando ela tem alguém como eu? Acabou, Fé A beleza é minha Nunca! Não, não me solte Não me deixe cair Eu faço qualquer coisa Qualquer coisa Saia daqui Bela Bela, você voltou Não, não me deixe cair Bela Você Você voltou É claro que voltei Não podia ter te deixado Foi tudo culpa minha Se eu tivesse chegado antes Talvez Talvez Se é bem melhor assim Não pare desse jeito Vai se curar Estamos juntos agora Tudo vai acabar bem Vai bem Ao menos Eu posso ter você pela última vez Não, por favor Não me deixe Não me deixe Eu Eu te amo Não me deixe Eu te amo 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 Agora apresentando o nosso talento! Marisa Cancupera! Gabriel Príncipe! Lúcia Andofei Peixeira! Marisa Abel Comar da Roupa! Gabriel Príncipe! Lúcia Andofei Peixeira! Marisa 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 Andofei Peixeira! A senhora Luiza! E a dona Cristiano Pinar o Parque do Executivo! Projeto! A dona Cristiano Pinar! A dona Cristiano Pinar! A dona Cristiano Pinar! A dona Cristiano Pinar! Eu estou bem emocionada. Acho que hoje eu sobrei mesmo que ontem. Na verdade, esse trabalho só acontece se a gente acreditar, acreditar no ser humano, até esperança para um mundo melhor. E a gente acreditou. Fez direitinho, né gente? Apresento a vocês o nosso Núcleo Cultural composto por Daiane Xavier. Direção Artística! Ana Luíza Franciscini, Coreógrafa! Avimael Magalhães, Teatro e Música! Suba ao palco, por gentileza, a dona Cida, Cida Carlos, Figurinista! Todos os figurinos que vocês viram aqui foram confeccionados na AMA, na nossa oficina de costura, pela tia Cida Carlos. Arrasou a gente aqui. Adival Júnior! Olha lá onde está, lá em cima de um Adival. Foi responsável pela arte visual, ajudou a gente bastante nessa luta. A gente passou alguns momentos bem delicados lá, mas Deus tem um propósito para tudo isso. E eu tenho certeza que é vitória. Então, muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado do espetáculo. Desejo um bom Natal e boas festas. Obrigada.